O preço do quilo do feijão está pesando e muito no bolso do brasileiro. Só no último ano, a alta foi de 12%. Mas a situação é ainda mais grave em Goiânia, porque lá esse aumento passa dos 30%. Na casa da dona Jaci moram cinco pessoas. E para alimentar todo mundo, um quilo de feijão aqui dura só dois dias. Uma das alternativas para a dona de casa que quer economizar é tentar diminuir o consumo em casa. Não oferecer o feijão na mesa todos os dias seria uma saída. Como, por exemplo, em dias alternados, oferecer outros pratos que não levem o feijão. Fazer um feijão mais caldeado, fazer pratos que não tenham acompanhamento do feijão para as nossas famílias. O feijão carioca é o mais comum na mesa dos brasileiros. Em Goiânia, o quilo do produto em alguns supermercados pode passar dos 10 reais. Nem de longe lembra o preço de meses atrás, quando o mesmo produto podia ser encontrado por menos de 4 reais. O preço realmente está muito abusivo. Assim, para nós que é consumidor, né? A gente praticamente quase não está comprando feijão, né? A gente faz outro tipo de comida para diblar o valor do feijão, né? Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a alta do feijão carioca continua pesando no orçamento. Em maio, o grão ficou 0,47% mais caro, depois de ter alcançado mais de 1% em abril. No ano, a alta chega a quase 5% e nos últimos 12 meses passa de 11%. Em Goiânia, a alta no preço do feijão supera o Índice Nacional, porque aqui o aumento foi de mais de 11% em maio e passa dos 33% só esse ano. Para esse economista, a entre safra e o clima explicam a diferença. Em alguns lugares faltou chuva, em outros lugares choveu demais. Então isso aí, todos os dois, tanto o excesso quanto a escassez de chuva, pode prejudicar o feijão.